Olá a todos que nos acompanham. Em parceria com a CanaSol, vamos agora às notícias do agronegócio. São Martinho construirá a planta de etanol de milho. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, aprovou o financiamento de R$ 941 milhões ao Grupo São Martinho para a realização de uma série de investimentos em suas usinas, situadas em municípios de São Paulo e Goiás. O Grupo construirá uma nova planta de etanol de milho na usina Boa Vista, em Goiás, e silos de armazenamento de grãos. Serão também realizados investimentos em inovação que trarão ganhos de eficiência em processos produtivos nas usinas Santa Cruz, em América Brasiliense, e na usina Iracema, em Iracemápolis. Merecem destaque os impactos positivos que as intervenções trarão para a economia nacional pelos altos investimentos em máquinas e equipamentos de fabricantes brasileiros e na economia dos municípios, situados em micro-regiões apartadas dos grandes centros metropolitanos, afirmou o BNDES em comunicado. O financiamento representa 79% do investimento total, que soma R$ 1,2 bilhões. Vamos à próxima notícia. Reajuste no frete rodoviário não trará impacto ao setor de grãos. O diretor executivo do Movimento Prologística, Edeon Vaz Ferreira, disse que o reajuste no piso mínimo do frete rodoviário, anunciado nesta terça-feira, dia 19, pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, não trará impacto para o setor agropecuário, porque, graças à demanda, o valor praticado para o transporte rodoviário de grãos está acima do indicado na tabela. Questionada sobre o reajuste no piso mínimo, a Associação dos Nacionais dos Cereais disse que, desde o princípio, se manifesta contra a política de tabelamento de fretes, que mais uma vez repudia esta medida, mas informou que vai cumprir a tabela com as alterações anunciadas pelo governo. A associação, que no passado já se manifestou sobre a influência e inconstitucionalidade da tabela, acredita que, deixando livre o jogo de oferta e demanda, os custos praticados no contrato de transporte de cargas estariam acima dos indicados na tabela, disse a associação em nota. Esses eram os destaques do agronegócio. Até a próxima! A Associação dos Nacionais dos Nacionais dos Cereais